Capítulo 12 Subindo para um novo nível Aprenda a viver do lado bom da vida. Um otimista disse, se você não pode ver o lado brilhante das coisas, aprenda como ilustrar o lado opaco. Não existe razão para você viver sendo pessimista, criticando os amigos e a sociedade porque o mundo que você habita lhe despreza. Deus tem providenciado para você, na forma de sementes, tudo o que você possa desejar ou necessitar para remodelar o mundo no qual você vive. Ao invés de ficar zangado com a sociedade, seus parentes ou amigos, descubra que Deus criou um paraíso de bênçãos para você. Decida encontrar o caminho para as ricas bênçãos de Deus na vida. As sete sessões desse livro, começando no capítulo 15, vão conduzir você à plenitude de Deus e à bênção. Eis aqui o resumo do que temos ensinado. Primeiro, dignidade restaurada. Ao invés de viver debaixo da condenação por causa do pecado, descubra que Deus tem um plano para transferir para sua conta a justiça e a dignidade da maior vida já vivida, a vida de Jesus Cristo. Segundo, paz recuperada. Ao invés de viver em tormentos consigo mesmo e em desarmonia com a família e amigos, ao invés de transferir sua angústia mental para seu corpo, seu trabalho, seu ambiente, ao invés de envenenar sua própria saúde e destruir sua felicidade, descubra o plano miraculoso de Deus que pode transformar você. Deixe que Ele transfira sua paz, tranquilidade e harmonia para você, fazendo-se seu amigo e parceiro. Terceiro, sintonia reajustada. Ao invés de ter uma existência em confusão, tomando decisões erradas, tropeçando em fracassos e todas as formas concebíveis de derrota, descubra que Deus tem um plano perfeito e simples para lhe dar a direção e guiá-lo na vida, para que você possa experimentar sucesso, bênçãos e abundância material. Quarto, saúde renovada. Ao invés de resignar-se diante das enfermidades, vivendo vulnerável às pragas que assolam a sociedade humana, descubra a provisão de Deus de vida abundante e de poder miraculoso capaz não somente de curá-lo das doenças e enfermidades, mas também de guardá-lo e a sua casa com saúde, boa forma física e vida longa. Quinto, prosperidade readquirida. Ao invés de consentir com a pobreza e necessidade, ao invés de se considerar uma vítima das circunstâncias, ao invés de aceitar uma existência de privações, descubra que Deus criou todas as riquezas desse mundo para facilitar sua vida e gozar a obra dele. Abrace-o numa parceria para toda a vida e aprenda a se apropriar da sua plenitude. Sexto, amizade reatada. Ao invés de render-se à solidão, desencorajamento e depressão, descubra que Deus quer se tornar seu amigo pessoal e que deseja viver em sua casa para que você possa experimentar a felicidade, companheirismo e conforto com ele. Sétimo, vitória reconquistada. Ao invés de ficar tentando e fracassando, ao invés de aceitar a derrota, o desapontamento e a frustração, nunca sentindo o gosto exuberante da vitória e do sucesso, faça a descoberta gloriosa de que Deus é vencedor e, quando ele é seu amigo íntimo e parceiro na vida, quer você sempre alcance o prêmio. Ou quer que você sempre alcance o prêmio. Recuse-se a passar seus dias comendo as migalhas que os outros deixam. Pense tão grande em coisas tão boas quanto Deus é grandioso e bom. Pense em saúde, bênção, sucesso, amor e vida abundante, porque esse é o plano redentor de Deus para a sua vida. Pense em saúde, bênção, sucesso, amor e vida abundante, porque esse é o plano redentor